E aí, cheguei, 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 cheguei chegando, ha, 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 moleque, tá ligado, hein? E aí, ae, pra quem desacreditou, segunda-feira aí, novamente, o país tá incrível e desce, mano. E aí Se liga, veio gravar aqui em casa uma matéria, minha cachorra tá doidinha com a câmera, doidinha, doidinha. Na moral, minha cachorra tá mó estilo, ó, a câmera tá ali, ó, ela tá fazendo pose, tá olhando, não, não, abaixa a perna aqui, fica fácil, fica bonitinha. Aqui, ó, olha lá, ó, e aí, lindinha, Nina, dá oi, dá oi, dá oi, mal educada, dá oi. Me sinto, falou, ou, para. Mano, olha onde chegamos, minha mãe, minha mãe falando de redes sociais, ela não tem moral. Com aquela preocupação de, com quem tá falando, o que está falando. Ó o cara, mano. Depois o cara reclama, ó, o cara não sai da mesa, dessa mesa aqui. Desde a hora que eu cheguei, ele tá aqui, pegando comida. E aí, Diego, é o terceiro limpo. Não, amém, olha o outro também, olha o tamanho do prato do outro. Se bem que o bichinho tá desnutrido, né, cuzão, parece que faz uns 10 anos que não come. Ai, meu Deus, quem tá ali de novo? Quem é que tá ali de novo? Falou que tava com o prato limpo, não tá mais limpo. Tá enchei. William, fica de olho no WhatsApp aí que eu vou te mandar as cartas, viu? Vou te mandar... Vamos. Vamos, eu vi, eu tomo, mas eu não amo nada. Eu não amo nada. E aí, rapaziada, eu e o Dedê de próximo aí. Fala aí, Dedê, os caras vão passar mal ou não vai? Só nada, ele quer viciar, entendeu? Depois vai jogar ali. Depois vai jogar.